Oi, pessoal, tudo bem? Voltei com mais um barradinho, simplesinho, bem rápido de fazer. E já tenho aqui o meu caseado pronto. Aqui na descrição tem um link, o primeiro link da descrição é o vídeo do caseado, que é esse caseado aqui, ó, simples, tá? Eu fiz esse aqui na cor preta, porque, pra combinar aqui com o desenho do pano de prato. Aí você escolhe a cor aí da sua preferência. É, eu tenho aqui, ó, 35 quadradinhos desse. 35, aqui na parte de baixo. Então, você vai precisar de um número ímpar, independente de quantos pontos seja, desde que seja ímpar. Eu tenho 35, você pode ter aí, é... É, você pode ter 33, você pode ter 45, 47, tá? Não importa quantos pontos, o importante é que seja um número ímpar. Eu vou usar aqui a linha Charme, você pode usar qualquer linha da sua preferência. Vou usar a agulha número 2. E vou começar aqui, ó, com o fio branco. Eu iniciei, fiz o caseado com o preto. E vou fazer o biquinho, é, branco e preto. Pra combinar aqui com o desenho do meu pano de prato. Então, eu finalizei aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Outro detalhe, se você tá fazendo o seu caseado e terminou com o número par, você precisa ter um número ímpar, né? Então, lá no vídeo do caseado, que tá aqui na descrição, eu mostro pra você como que você arruma essa parte aqui. Quando você tá fazendo, terminou com o número par, aí eu mostro como que você faz. Você desmancha alguns quadradinhos, dá uma encolhida no ponto pra fazer um quadrado a mais pra ter um número ímpar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou prender aqui o meu fio branco, aqui, ó, nesse quadradinho do canto. Esse bem aqui no canto. Então, eu vou entrar aqui dentro, pegar aqui a minha linha, e vou dar um nó. Bem aqui na parte de baixo, ó, tá vendo? Aqui. Agora, eu vou entrar aqui, pegar a minha linha, e vou fazer três correntes. Três correntinhas, vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, e três. Então, contando com as três correntinhas que eu tenho, eu fiquei com um total de quatro pontos, já que as correntinhas servem como um ponto alto, tá bom? Ó, agora você vai alongar o ponto, como? Dessa forma aqui, ó. Terminou os quatro pontos altos, então, você vai puxar a sua linha aqui, ó, mais ou menos do tamanho de um centímetro, tá? Segura aqui, ó, pra ela não se soltar mais, pega a sua linha lá, e traz pra cá, dessa forma. Agora, você vai entrar nessa laçadinha de trás, tá vendo aqui, ó? Essa laçadinha aqui, entra nela, e faz um ponto baixo, tá vendo? Pra ficar assim. Mais uma vez, você vai alongar, tentando sempre deixar do mesmo tamanho desse. Então, você alonga, assim, ó, mais ou menos um centímetro, Pega a sua linha aqui, traz, e vai entrar aqui na, nessa alcinha de trás, ó, nessa linha de trás. Entra aqui, ó, e faz o ponto baixo. Pronto, aqui ela fica presa. Aí, eles ficam assim, ó. Como se fosse duas argolinhas, preso com um ponto baixo. Agora, você não faz correntinha nenhuma, faz a laçada, e vem aqui, ó, no segundo quadradinho. Então, pula um, e no segundo, você entra, e faz um ponto alto, dois pontos altos, três, e quatro. Ó. Agora, você vai fazer a mesma coisa, disso aqui, que eu fiz. Vamos lá, vou fazer bem devagar, pra você, pra ninguém ter dúvida. Pronto, ó, você alonga o seu fio, mais ou menos um centímetro. Pega a sua linha, e traz aqui pra dentro. Depois de trazer, você entra nessa alcinha de trás, ó. Ela fica bem visível, essa daqui, ó, de trás. Entra nela, puxa, e faz o seu ponto baixo. Aqui ela tá presa, ela não desmancha mais. Você levanta, do mesmo tamanho, tentando sempre fazer do mesmo tamanho. Pega a sua linha, traz aqui pra frente. Pega na alcinha de trás, ó. Nessa alcinha aqui de trás. E faz o ponto baixo. Tá vendo? Laçada na agulha. Pula esse quadradinho aqui próximo, ó. Pula esse, no outro, no da frente, faz o ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Mais um. E mais um. Sempre com quatro pontos altos. Bloquinho de quatro pontos. E fica assim, ó. Mais uma vez. Vou fazer mais esse junto com você, aí a gente vai fazer sozinho, tá? Ó. Terminou aqui o último ponto alto? Levanta o fio. Um pouquinho. Pega a linha e traz aqui pra frente. Pega no ponto de trás, ó. Nessa linha de trás, que tá aqui. Traz a linha pra frente e fecha com um ponto baixo. Mais uma vez, levanta a linha. Pega. Traz aqui pra frente. Entra no pontinho aqui de trás, na linha. E faz o seu ponto baixo. Laçada. Pula um quadrado. E no segundo, você faz o bloquinho de quatro pontos. Três. E quatro. Pronto. Tá vendo? Então, você vai fazer até o final. Aí, como você tem um número ímpar de quadradinhos aqui. Então, vai dar certinho. Aqui no último quadrado, você vai ficar com um bloquinho de quatro pontos altos. Tá bom? Quando chegar nesse final, eu volto pra mostrar pra vocês. E fica assim, ó. Vai ficando assim. Pronto. Pronto. Já fiz aqui os três pontos altos. Agora, eu vou fazer o último. Esse último, eu vou fazer, ao invés de pegar aqui dentro do espaço, eu vou pegar na segunda correntinha. Contando aqui de baixo, ó. Uma corrente, duas correntes. Então, na segunda correntinha, eu entro e faço o último ponto alto. Pra ficar com um bloquinho de quatro pontos. Aqui, eu vou fazer uma correntinha pra prender e já vou cortar aqui o fio. Eu vou cortar o fio, porque... Deixa eu explicar pra você. Porque esse barradinho aqui, eu vou fazer ele só com duas carreiras. Então, se eu não cortar o fio e vier trabalhando daqui, a última carreira sai pelo lado avesso. E eu não quero. Então, pra não sair do lado avesso, eu vou vir aqui, ó. Onde eu iniciei. Aqui, desse lado. E vou prender o meu fio aqui na terceira correntinha. Desse... Essa... Na terceira correntinha que eu subi no começo, ó. As três primeiras. Então, eu entro aqui, ó. Vou entrar aqui. E vou prender o meu fio. E... Se você estiver trabalhando com a linha branca, ou enfim. Não sei com qual linha você tá, né? É... Você pode fazer da mesma cor. Vai ficar lindo. Mas, como eu quero fazer aqui... É... Um combinado, né? Um... Pra ficar... Combinar aqui com o desenho. Eu vou fazer branco em preto. Então, eu vou fazer essa segunda carreira com o fio preto. É... É... Eu vou fazer bem devagar. Pra você não ter nenhuma dúvida. Ó. Fiozinho preto. Mas aí, você pode fazer da cor que você achar melhor. Ó. Vou trazer aqui, ó. Trazer aqui. E vou dar um nó. Aí, depois, eu faço o arremate dessa linha aqui. Vou pegar aqui, onde eu acabei de prender. E vou subir três correntes. Uma, duas e três. Três correntinhas. Agora, eu vou fazer um ponto... É... Larguinho. Desse aqui, ó. Tipo essa argolinha. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu puxo... Mais ou menos, do mesmo tamanho... Dos que eu fiz aqui, ó. Pego a linha. Trago aqui pra frente. E pego aqui na alça de trás. Ó. Na linha de trás. E faço um ponto baixo. Agora, depois desse ponto baixo. Eu vou fazer laçada. Vou vir aqui, ó. Nesse... Nessa... Entre uma argolinha e outra. Tem aquele ponto baixo, né? Então, eu vou entrar aqui, ó. No ponto baixo. Entra bem. Pegando as duas alcinhas. Pra ele não ficar repuxado. Aí, você vai fazer aqui, ó. Um ponto alto. Fez o ponto alto. Você faz três correntes. Três correntinhas. Três correntinhas. Pega na primeira alcinha do ponto alto. Que você acabou de fazer. E no segundo. Faz um ponto baixo. Formando um picô. Tá? Laçada. Aqui no mesmo lugar, ó. Onde você acabou de fazer esse. Você faz mais um ponto alto. Três correntes. Pega na primeira alcinha do ponto. E na segunda. Ó. Do ponto alto que eu acabei de fazer. E fecha formando um picô. Laçada. Mais uma vez. Vou fazer mais um pontinho. Fiz o ponto alto. Faço três correntes. E faço o picô. Que é... Pegando na primeira. E na segunda alcinha do ponto alto. E fechando com um ponto baixo. Três pontos é o suficiente. Deixa eu desenroscar aqui um pouco da linha. Ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Você vai alongar o fio. Depois dos três pontos altos feitos. Você faz... Ó. Alonga o fio. Pega a linha. Traz aqui pra frente. E pega aqui no fio de trás. Nesse que tá sobrando. Ó. No fio de trás. E faz um ponto baixo. Pronto. Daqui, você já vai passar diretamente pra cá, ó. Pro ponto baixo aqui da argolinha. Dessas duas argolinhas, tá? Laçada. Entra aqui, ó. Pegando as duas alcinhas do ponto. E faz o seu primeiro ponto alto. Ó. Por que que eu fiz só uma argolinha? Pra ficar exatamente assim, ó. Pra ele ficar durinho. Não ficar aquela coisa... Enrugada. Tá bom? Então, por isso que eu fiz só um. Pronto. Vou fazer aqui, ó. Depois do ponto alto feito. Eu faço uma, duas, três correntes. Pego aqui, ó. Na primeira alcinha do ponto. E na segunda também. Do ponto alto que eu acabei de fazer. Ó. Fecha com um ponto baixo. Laçada. Faz um ponto alto. No mesmo lugar, tá? Três correntinhas. Pega na primeira e na segunda alcinha do ponto. E faz um ponto baixo. Mais uma vez. No mesmo lugar, um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Pega na primeira e na segunda alcinha. E faz um ponto baixo. Tá? Ó. Como ele vai ficar reto. Nessa primeira carreira. Se você olhar assim, ó. Parece que ele tá. Aquele babado, né? Aquela coisa. Tá folgado. Mas, quando você faz essa carreira aqui. Você percebe que ele não tá. É aquele babado, não. Ele tá. Bonitinho. Tá certinho. Tá bom? Daqui, você já vai fazer o pontinho alongado. Igual esse aqui. Vou fazer esse junto com você. Ó. Alonga. Pega. Alinha. Traz pra frente. Pega aqui na alcinha de trás, ó. Tá vendo que ela tá aqui bem visível, ó. Na alcinha que fica atrás. Pega. E finaliza com um ponto baixo. Fez o ponto baixo, ela não se solta mais. Não se desprende. Tá? Laçada. Já passa pra cima aqui, ó. Do ponto baixo. Tá? Aqui no ponto baixo. E já faz o seu primeiro ponto alto. E aí, você vai repetir. Tudo que eu mostrei aqui, ó. Certo? Três pontos altos dentro desse ponto baixo. Cada um com um picô. Certo? Exatamente igual a esse que eu fiz aqui. Quando você finalizar, chegando aqui no final, eu vou voltar nesse cantinho aqui final. Eu volto com você pra gente finalizar juntos, tá? Pra que essa parte aqui da lateral não fique estranha. Eu volto pra finalizar com vocês. Então, é isso. Olha só. Que lindo. Amei essa ideiazinha aqui. Então, vamos lá completar e eu já volto. Pronto. Já cheguei aqui no final. Ó. Fiz os últimos três pontos altos. Cada um com o picô. E fiz aqui o pontinho alongado. Agora, ao invés de fazer o bloquinho de três pontos com picô, eu vou fazer um ponto alto. Pra ficar igual ao outro lado. Ó. Laçada, um ponto aqui, ó. Em cima do último ponto alto que a gente fez. Do... Da carreira anterior. Um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma laçadinha só pra prender. Vou cortar aqui o fio. E já posso fazer o arremate aqui do meu biquinho de crochê. Ó. Então, essa parte aqui do canto. Fica exatamente igual a essa daqui, ó. Do início. Tá? Porque se a gente fizer o bloquinho de três pontos altos com picô. Tanto aqui, quanto no início. Ela fica passando. Vai ficar uma coisa assim, ó. Pro lado. E assim não. Fica mais... Mais delicado. Na minha opinião. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito lindo. Eu amei. Essa ideia aqui. Ó. Na linha preta. Não dá pra ver muito bem. No vídeo, né? Mas assim. É... Pessoalmente. Fica muito lindo. No preto. E eu achei que super combinou. Aqui. Tanto com o desenho, ó. Do pano de prato. Quanto aqui. No biquinho. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Tanto com o desenho. Tanto com o desenho. Tanto com o desenho.